O que está acontecendo? Ok, agora sim! Finalmente está funcionando! Aqui está! Agora sim você está pronto para ir! Vamos lá! Ei, quem é você? Se juntem a mim! Seu desejo é uma ordem, chefe! Vamos em frente! Temos muito o que fazer! Ei, quem é você? Me dê a sua cabeça! Agora sim! Destruam eles, meus amigos! Bora lá! Bom trabalho, parceiro! Super velocidade! Vamos ver o que temos aqui! Socorro, me ajuda! Cara, foge daqui! Olha só o que temos aqui! Oh carinha, o que fizeram com você? Você está machucado? Bem feito! Toma, otário! Até que essa cabeça está sendo bem útil, hein? Jesus amado, o que está acontecendo aqui? É melhor destruir isso! O que você pensa que está fazendo? Sai daqui, demônio! Ei, rapazes! Destruam eles! Os cérebros deles já foram consumidos! Ok, pode deixar! Ei, tive um homem! Tive um homem, me ajuda! Não, por favor! Espera, acho que ouviu alguma coisa! Ai, pobre Beta! Nossa, que letra horrível! Parece a letra dos meus amigos da escola! Espera, o que é isso? Isso daqui não é escribir de Torit Multiverso! Sumem daqui! Espera! Não acredito! Então quer dizer que... Ei, e o que está escrito aí? Não é da sua conta! Ah, deixa de ser grosso! É mais grosso que meu pau! Ei, agente! Tem uma coisa aqui que é do seu interesse? Dê uma olhada! Ah, interessante! Mas... Desligue essa sua câmera agora! Pode deixar! Ai, cara! Isso está ficando sério! Ah, não acredito que a gente perdeu a melhor parte! Eu encontrei eles... Conectando! Prontinho, cara! Você já está consertado! Bro, você está aqui? É claro que eu estou aqui, né? Você é meu parceiro, né, parceiro? Sim, parceiro! Toca aqui, parceiro! Tchau! Atenção, rapazes! Me sigam! A parada está feia lá atrás! Olha, você está vendo o que eu estou vendo? Eu estou vendo! Volta aqui! Ah, me deixe em paz! Olha o que temos aqui! Eles estão fracos! Essa é a hora perfeita para atacarmos eles! Sim, mas eu preciso me recuperar primeiro! Até porque eu estou todo lascado! Ok! E você, Spikerman? Eu estou pronto para acabar com eles! Melhor não ficarem tão emocionados! Vocês dois vão para casa para se recuperarem! Ai, está bom, né? Vamos lá, Spikerman! Hoje a guerra vai acabar! Não! Estraga o líder deles para nossa base! Vivo! O quê? Você enlouqueceu! Precisamos entender a imagem por completo! Antes que seja tarde demais! Ah, ok! Você tem razão! Ei! Nossa, não acredito! Olha o que está acontecendo! Eita, o que está pegando? Deixa eu dar uma olhada! Surpresa! Ai, meu Deus! Ai, essa guerra está ficando cada vez mais complicada, cara! Pelo menos estamos todos seguros aqui! Espera, o que é isso? Ah, achei você! Hoje não! Opa! A sua luz não me afeta, Titã TV Man! Mas não se preocupem! Eu não vou matar vocês! Eles vão! Eles quem? Ai, minha nossa senhora! Eles são... Eles são muitos! Diga um adeus! Diga um adeus! Não! Não! Ah! Ah, me desculpem amigos, continuem a sua jornada sem mim, adeus. Essa não, Tita Camera Man, não, a gente não pode ficar sem você, não, Titã, essa não amigo, não me deixe, vem aqui Spider-Man, precisamos ir rápido, todos vocês venham até mim, rápido, venham até mim, eu vou teletransportar para um lugar seguro. Tô indo, tô indo, ai não. Esses são os seus Titãs, eles são ridiculamente fracos. Tchau. 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 Tchau.